Olá meus queridos, hoje é dia 5 de abril, terça-feira da quinta e última semana da quaresma e nós estamos aqui juntos para partilha do nosso evangelho, deixando que as palavras do Senhor toquem no nosso coração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho hoje está em João capítulo 8, os versículos do 21 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis-lhe. Os judeus comentaram, Por acaso vai se matar? Pois ele diz, Para onde eu vou, vós não podeis-lhe. Jesus continuou, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu, O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, Quando tiver deselevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê aqui um esforço gigantesco de Jesus, tentando explicar quem é ele, tentando explicar que ele veio do Pai, tentando mostrar aos fariseus, olha, é assim, assim, assim. Mas os fariseus não compreendiam Jesus. Não entendiam que ele era o Messias, que ele veio da parte de Deus, que tudo o que ele falava era Deus que lhe orientava, que tudo o que ele fazia eram obras que vinham de Deus, e que ele sim podia chamar Deus de Pai, porque ele era o Filho de Deus, ele é, né? E aí perguntam, mas quem é você? E ele diz, o que eu estou falando para vocês desde o começo, mas vocês não entendem. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o enviado de Deus. E o que é bonito aqui no final deste evangelho, é que os fariseus, os mestres da lei, eles não acreditam em Jesus, eles não compreendem a mensagem. Mas as pessoas simples do povo, muitos acreditaram em Jesus. Está escrito no final do evangelho. Muitos acreditaram em Jesus. E eu lhe pergunto, de que lado você está? Do lado dos fariseus, que estão ali diante de Cristo, que estão ouvindo a palavra dEle, mas que não entendem nada e não querem acreditar, porque o seu coração é fechado, ou do lado do povo simples, que ouvem as palavras de Jesus e acreditam nele. que nós estejamos neste grupo, neste grupo que acredita no Senhor, neste grupo que ouve as suas palavras e que pede a conversão sincera, a mudança de vida. Que nós sejamos estas pessoas que estão com Jesus, que confiam nele, que creem nas suas palavras e que esperam dele, a salvação. E nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.